Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal, começando mais um vlog. Esse vai ser o vlog de aniversário de 4 anos da Bela. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar um like, seguir a gente no Instagram, TikTok, todas as redes sociais, compartilhar esse vídeo e participar do que tá rolando lá no Instagram, que é a seguidora do mês. Basta você engajar, compartilhar, responder, reagir a stories, sempre comentar, sempre estar curtindo as coisas, que aí você concorre a uma caixinha surpresa de presentes, que vai chegar na sua casa de mim, pra você. Olha, esse é o salão que vai ser o aniversário da Bela amanhã, a festa, né? Na verdade o aniversário dela também é amanhã. Só que eu já vim aqui hoje, um dia antes, trazer umas coisas, que é os docinhos que a mulher fez, que não cabe na minha geladeira nem lá em casa. Olha que lindo. Ela faz muito bem, aquele chocolate. Olha aí, esse número 4. Esse aqui é pra enfeitar o bolo, que tem dois bolos. Um é esse, lindíssimo, douradão. E o outro é esse aqui, brilhante. Olha que lindeza. Os cupcakes, né? Tá uma gracinha, né? É, é isso lá. É isso lá. Nutella esse aqui, hein, Bela? Bom, o aniversário da Bela, na verdade, vai ser amanhã, né? Mas hoje, um dia antes, eu vim aqui trazer umas coisinhas, uns docinhos, porque não cabe lá na minha geladeira. E outra, nem se for fora da geladeira também não cabe lá em casa. Então eu já trouxe aqui pro salão pra deixar tudo prontinho. Amanhã, antes da festa, eu também vou vir arrumar algumas coisas e vou trazer vocês. E aí vai começar a festa. Hoje não tem muita coisa, muito o que fazer, porque amanhã vai vir um buffet de crepe. Vou mostrar pra vocês, doce salgado, que é completo. E aí também vai vir uma mulher montar mesa de decoração, que fica bem linda. E o tema vai ser jazmina. Agora, eu e a Bela vamos sair. Hoje é um dia antes do aniversário dela. Vamos sair pra comemorar o aniversário dela com a família do meu pai. Porque a família do meu pai não vem pra essa festa. A gente vai comemorar lá pro lado deles, entendeu? Vai ser separado. Então, hoje eu fui no cabeleireiro, gente. Me sigam bem pra vocês verem esses conteúdos. Eu gravei um monte de vídeo lá no cabeleireiro. A Bela fez com a maquiagem, porque hoje é sábado. Amanhã, domingo, não abre nada. Infelizmente, a gente vai ter que se arrumar em casa pra aniversário dela, porque não abre nada, né? Mas hoje, que é sábado, a gente vai comer em algum lugar. Deu tempo da gente se arrumar no calor, assim, bem bonitinho. Então, vamos lá. Agora, a gente já tá aqui no prédio do meu pai. Tô indo lá encontrar ele. E... Gravo mais quando a gente for pro restaurante. Lá no restaurante, eu apareço aqui de novo. Então, vou aparecer agora no restaurante. Não é, Bela? Nem sei onde que a gente vai. Vamos comemorar o seu aniversário? Ela tá indo no banheiro. É bom, filho? É bom, filho? Deixa eu pagar o que vai, filho. É bom? Mas eu acho que o dia era antes. Hã? Mas é, Bela. Você, nessa data querida, muita felicidade, muito dano, querida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muito dano, querida. Ai, cause é Bela, 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 Bela. Que bela, 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 Bela. É, é Bid, é Bid, é Bid, é Bid, é Bid. Filho? Marina! Que legal! Valeu! Gente, agora a gente tá aqui em casa A Bela tá abrindo os presentes Que ela ganhou, né E amanhã tem mais Fala boa noite É o dia que você mais espera, né Bom dia Gente, já é de manhã Eu saí 8 horas, já é 9 Que eu fui atrás De um café da manhã pra Bela Porque lá na casa do meu pai, quando a gente tava morando lá Tinha o costume de acordar o aniversário E aí, tipo, um café na cama E a Bela pediu E agora que eu tô aqui, eu vou fazer pra ela E eu não achei brinquedo pra colocar junto com o café, sabe Porque hoje é domingo e tá tudo fechado Então, na volta do aniversário dela O shopping vai estar aberto, pelo menos E aí eu vou lá e compro um presente pra ela Ela escolhe melhor Um café da manhã Lembra? Olha no que que a Bela já foi Kinder Ai, que pequicha, né mamãe Tá fio, mamãe Vamos tomar banho pra gente ter seu aniversário? Não Você não quer ir no seu aniversário? Não quero tomar banho Ah, é Bom gente, agora tá a hora da gente se arrumar Vou mostrar as nossas roupas pra vocês Essa aqui é a minha, meu look E esse aqui é o look da Bela Como tá muito frio, tipo, muito frio A Bela não vai usar fantasia E a fantasia da Jasmine é muito pelada, né É aquele tecido muito fino E também de cropped, aí não dá E aí, peguei esse macacão bem lindo Que tem esse glitter Ele é bem bonito E essa marca é bem boa Que, aí eu consigo colocar a roupa embaixo E ela fica com essa cor Que é a cor do tema, né Que a mesa vai ter essa cor roxinha É isso, pra Bela Aí de mim Essa calça aqui Né, corinho assim Aí, peguei esse cropped aqui Só que eu vou colocar uma calça Uma blusa de fio de corinho assim Então esse aqui só vai ficar por baixo mesmo Esse é o nosso look Olha a reação da Bela com a maquiagem Gostou dessa maquiagem? Gostei Fecha o olho pra eu mostrar Olha o make dela, gente Estamos prontas já Tô aqui no carro A gente tá indo lá pra festa E acho que vai tá tudo prontinho Só vou dar uns toques, né Que vou colocar as lembrancinhas lá em cima da mesa E tal Vou encaixar o negócio do bolo Talvez eu coloque o bolo na decoração Porque ele é bem bonito Aí eu tenho que mudar algumas coisas de lugar Mas meio que já tá pronta A mulher me mandou uma foto De como ficou, ficou lindo E o buffet de crepe também já tá lá Depois eu quero Dar uma divulgação aqui pra vocês Porque vale muito a pena Esse buffet de crepe, gente Porque há anos que a gente Contrata eles pras festas Porque é muito prático Olha como ela tá linda Só faltou o brinquinho Mas ela perdeu Então Tinha que comprar brinquinho lindo Quem lembra No vlog Eu gravei no vlog O de Joaninha Mas já foi no tempo Ela tá muito linda assim Olha isso Essa maquiagem Jesus amado Que linda Agora a gente Só pôr aqui no mercado Pra pegar suco Que vai ter tudo Vai ter tipo Cerveja Ligerante Água com e sem gás Mas o suco Faltou o suco Pronto Cheguei Já arrumei Pra mostrar pra vocês Que ficou fofo Que vai ter tudo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto